Estou chegando com receita nova no canal e a gostosura de hoje é um pão de leite super econômico que rende muito e não é sovado. Esse pão a gente não precisa sovar, a gente só mistura a massa com uma colher. E olha a fofura desse pão. Olha isso aqui, pessoal. Esse pó de uma coisa dessa. Gasta pouquíssimos ingredientes e rende bastante, além de não dar trabalho nenhum. Vamos à nossa receita de hoje? Vamos começar a fazer aqui o nosso pão de leite mesa harmoniosa sem sova. Colocando aqui nessa bacia 250 ml de leite morninho. Gente, esse leite está só morno, ele não pode estar quente, tá? Porque se ele estiver quente, o nosso pão não vai crescer. Vamos colocar aqui junto 3 colheres de açúcar e o fermento biológico seco para pão. 10 gramas de fermento. Agora nós vamos misturar isso aqui com o fuê, até a gente perceber que o açúcar dissolveu totalmente. Eu vou balançar aqui a bacia para não ficar passando o fuê no fundo com o açúcar e faz esse barulhinho enjoado. Agora nós vamos colocar o ovo, um ovo só, viu? Essa receita é pequenininha. Uma colher de chá de sal, duas colheres de sopa de margarina ou manteiga. Fica a critério de vocês. Eu estou colocando uma margarina. Inclusive essa margarina é uma margarina multigrão. Vocês podem ver que ela tem uns grãozinhos e umas sementinhas. Vamos misturar isso aqui muito bem para a gente começar a adicionar a farinha de trigo. Como esse pão é sem sova, gente, o segredo dele é ir adicionando o trigo aos poucos e ir misturando com o fuê. Adicionei aqui meia xícara de farinha de trigo. Nós vamos usar mais ou menos 3 xícaras, mas vai depender aí da farinha que vocês estão utilizando. Mexeu bastante, desapareceu totalmente a farinha de trigo. A gente coloca o restante da primeira xícara, mexe novamente até sumir. Quando sumir totalmente é que nós vamos colocar a metade da segunda xícara, depois a outra metade e assim até terminar a farinha de trigo. Desse jeito o nosso pão vai ficar fofinho sem precisar de nada de sova. Vou colocar agora aqui a metade da segunda xícara de trigo e vou fazer o mesmo processo. Vai chegar um ponto que a massa vai ficar pesada e que o fuê não vai conseguir movimentar ela mais. Nessa hora nós vamos começar a misturar essa farinha com a espátula. Vou colocar aqui o restante da segunda xícara de trigo. A nossa massa já está pesada. A partir de agora nós vamos misturar com uma espátula. Nós vamos começar a adicionar a terceira xícara de farinha de trigo. Eu já troquei o fuê pela espátula porque já está pesada a massa e o fuê não consegue mais misturar, tá? Essa quantidade de trigo, gente, ela vai variar de acordo com o tamanho do ovo e de acordo com a farinha de trigo que vocês vão utilizar. Algumas farinhas absorvem mais umidade, outras não. Então varia muito de marca de farinha de trigo. Vou adicionar um pouquinho mais. Agora, gente, é com cuidado porque aqui eu estou com um terço de xícara da terceira xícara de trigo, viu? Então vamos devagarzinho porque como ele é um pão sem sova, nós não podemos deixar essa massa dura. Ela tem que ser um ponto mais mole do que o ponto da massa mesmo, a harmoniosa, que é de pão sovado. Não vai pedir mais farinha, não, gente. Ela vai dar o ponto certinho aqui. Vamos só misturar aqui pra essa farinha sumir e ela já vai estar pronta. Pegar um pouquinho de trigo, polvilhar aqui em volta, só pra gente limpar a borda da nossa bacinha. Pra gente não desperdiçar nada de ingrediente, tá? A textura da massa. É isso aqui. Ela tá bem mole ainda. Se fosse um pão sovado, ela estaria mole, tá? Porque aqui por fora, vocês podem ver que ela tá firme. Ela não tá colando na gente quase nada. Mas se a gente abrir ela aqui, ó, por dentro, ela ainda tá bem pegajosa, ó. É esse aqui o ponto da nossa massa. Vocês podem perceber que ela não fica uma massa lisa igual uma massa de pão que a gente sova. Ela não tem ponto de véu, gente. Ó, ela gruda na mão bastante ainda. Ela não tem ponto de véu. Ela praticamente, ó, não tem elasticidade nenhuma. E ela tá bem mais mole do que as outras massas que a gente faz, tá? O segredo desse pão é esse. E ela não fica uma massa lisinha, porque a gente não sovou. Então, aí, ó, ela fica desse jeito mesmo. Vocês não preocupem, não, que vai dar certo. Vamos deixar ela crescer agora. Eu vou colocar a tampa dessa bacia aqui por cima. Tá gostando da receita? Tá gostando do vídeo? Deixa o seu joinha aqui pra mim. Ele é muito importante pra me ajudar a divulgar o canal, tá? E se você gostar, no final, compartilha com as suas redes sociais pra que você possa ajudar mais pessoas a encontrar a nossa mesa harmoniosa. Vamos deixar ela crescer? Daqui a pouco eu volto. Tá enorme. Olha aqui o tanto que essa massa cresceu e ficou elástica. Maravilha! Vamos colocar essa massa aqui agora na mesa. Quem que fala que essa massa não foi sovada? Só foi misturada? Olha que beleza! Nós vamos fazer assim agora, ó. Faz um rolinho dela aí pra gente poder dividir ela em partes iguais. Pra gente abrir os pãezinhos. Vamos polvilhar trigo aqui em cima da mesa. E aí nós vamos colocar a massa aqui em cima. Quem tem balança, pesa a massa. Quem não tem, faça como eu estou fazendo aqui agora, tá? Um rolinho. Passa no trigo, gente. Porque como a massa é mole, se vocês não passarem no trigo, ela vai grudar todinha na mesa. Cortar mais ou menos do mesmo tamanho. Três, quatro panhos. Agora nós vamos abrir essas massas com um rolo e modelar os nossos pãezinhos. Faça assim, ó. Ele retinho pra que fique fácil de vocês modelarem, tá? Vamos abrir a massa. Sempre deixando um lado mais grossinho do que o outro. Agora nós vamos começar a enrolar. Ó, pega essa parte de cá e vai puxando e enrolando, gente. A minha aqui começou a grudar um pouquinho, porque a quantidade de trigo que eu pus aqui foi insuficiente. Vamos enrolando aqui. Polvilha bastante trigo aí na mesa pra não acontecer isso, certo? Vou passar ele aqui na mesa. Olha só. Temos o nosso primeiro pãozinho. Vou modelar todos eles pra gente já colocar eles na forma, tá? E aí a gente coloca tudo junto. Puxa e leva. Puxa e leva. Puxa e leva. Só isso, pessoal. Pra ele ficar com aquele formato de pão de leite de padaria, sabe? Que fica com as camadinhas assim, ó. Terminou. A gente passa ele aqui na mesa pra dar uma modeladinha nele. E põe ele aqui, ó. Já temos dois pãezinhos. Os nossos pães já estão modelados. Eu tô com uma forma aqui untada com manteiga e polvilhada com farinha de trigo. Agora eu vou colocar eles lá dentro do forno desligado. Quando eles crescerem e dobrarem de volume, eu volto com vocês. Olha o quanto eles cresceram. Estão fofinhos sem tanto. Agora eu vou levar eles para o forno pré-aquecido a 160 graus. Até eles estarem da cor que eu gosto. Esse tempo de forno vai variar de acordo com o forno de vocês. Eu uso um forno elétrico. Eu asso com a resistência inferior e superior ligadas o tempo todo. Então vocês observem aí o tempo do cozimento do pão. E a cor que vocês vão querer que ele fique, certo? Vou levar para o forno. Quando estiver prontinho, a gente volta para partir. Nossos pães já estão prontinhos. Eu já descolei eles aqui, ó. Da assadeira. Eles estão mornos, tá? Eu tirei ele do forno e deixei ele amornar. Para a gente poder tirar aqui da assadeira sem queimar as mãos. Olha o quanto eles ficaram bonitos. E eu vou mostrar para vocês o tanto que esses pães ficaram fofinhos. Olha só que maravilha. E o tanto que ele rende, gente. Olha só o tanto que rendeu. Olha a fofura desse pão, gente. Olha. Olha isso aqui. Dá até dó de apertar, né? Olha a fofura dele. Muito fofinho. Agora eu vou partir um pedaço aqui para vocês poderem ver o quanto ele fica fofinho. Gente, ninguém fala que esse pão não é sovado. Olha a fofura desse pão aqui. Que maravilha. Deixa eu cortar uma outra fatia aqui, mais fina, para vocês verem a estrutura do pão. Olha aqui. Olha. Olha a perfeição disso, gente. Esse tem condição. Um pão tão fofo desse jeito, sem a gente sovar nada. Vou fazer um cafezinho agora, passar uma manteiguinha de leite nesse pão aqui. E vou saborear essa delícia. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e da receita. Se vocês gostaram, já deixa um joinha aí para mim. Ele me ajuda a fortalecer o canal. Compartilha essa receita com as suas redes sociais. Se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder nenhuma das próximas publicações. Receba o meu abraço carinhoso. O meu muito obrigada. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.